Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho super fácil, feito com quatro carreiras. Fiz com essas cores, mas pode ser feito com outras cores. Pode ser feito também só com uma cor. É um barradinho bem econômico. Pode ser utilizado sobras de linha. E o caseado para fazer ele, eu contei com múltiplos. De cinco espaços, mais um espaço no início da carreira. Então, no início da carreira, conta seis espaços. Cinco espaços, mais um. Aí, vem contando de cinco em cinco espaços, até o final do pano. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário. A quantidade certa de caseado para fazer este barradinho em qualquer tamanho de pano. Vou utilizar para fazer a amostra dele. Linha azul mesclada e linha branca. Com o tex 295. E a agulha 1.75. Vou utilizar também um pano de amostra que eu já fiz o caseado. E eu vou deixar a aula do caseado também fixado no primeiro comentário deste vídeo. Para quem não souber fazer. Fiz com três correntinhas de espaço. Fiz seis espaços aqui no início e cinco aqui no final. Vou fazer dois motivos na amostra. As minhas correntinhas são bem pequenas. Então, por isso, eu faço com três. Quem tiver as correntinhas maiores, pode fazer com duas. Porque vai ser feito apenas dois pontos dentro do espaço. E esse barradinho, para terminar a carreira, a última carreira na frente. Se quiser fazer só com uma cor, tem que começar atrás do pano. Para fazer com duas cores, começa na frente. E começando atrás do pano, para não precisar cortar a linha, para fazer a última na frente. Esses pontos aqui vão ficar no avesso. Quem não quiser que esses pontos fiquem no avesso, aí começa na frente. Só que depois tem que cortar a linha para fazer a última carreira. Então, para não cortar a linha, começa atrás. Se não quiser que os pontos fiquem no avesso. Aí, começa na frente e corta a linha. Aqui o meu, eu fiz o caseado na frente. Voltei aqui no início. E vou começar a primeira carreira. Venho aqui no mesmo espacinho, onde eu amarrei a linha aqui no canto. E vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço uma laçada, venho dentro do espaço e faço dois pontos altos. No ponto do caseado, faço um ponto alto. No segundo espaço, dois pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto. Então, eu fiz sete pontos altos aqui nesses dois espaços. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de espaço. Mas, você vê que vai ficar esticado, pode fazer três correntinhas. Vou fazer uma laçada, pular esse espaço. E aqui nesse ponto, eu faço um ponto alto. No ponto do caseado. Duas correntinhas de espaço. Pulo esse espaço no ponto, faço um ponto alto. E vou fazer agora três espaços com pontos altos. Dois no espaço e um no ponto. E eu vou ficar com dez pontos altos. Faço as duas correntinhas. Uma laçada, pula esse espaço no ponto. Um ponto alto. Duas correntinhas. Faço a laçada, pula esse espaço no ponto. Um ponto alto. Então, aqui no final, sobraram os dois espaços que eu vou terminar como comecei. Com os sete pontos altos. Então, no início e no final, são dois espaços com pontos altos, ficando com sete pontos altos. E no meio, ao longo da carreira, são três espaços com pontos altos, ficando com dez pontos altos. Então, esta é a primeira carreira aqui na frente do pano. Agora, já vou virar atrás pra fazer a segunda. Virei aqui atrás do pano, em cima desse primeiro ponto alto, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Até completar cinco pontos altos, porque eu vou pular os dois últimos e vou ficar com cinco. Então, eu tinha sete, agora vou ficar com cinco, pulando esses dois últimos. Faço duas correntinhas de espaço. Aí, você vê que vai ficar esticado, pode fazer mais uma. Fiz duas, venho em cima aqui desse ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço e mais um ponto alto no ponto alto, formando esse ponto V. Duas correntinhas de espaço, uma laçada e aqui nesses dez pontos, eu vou pular dois no início e dois no final. E vou ficar com seis pontos altos. Faço as duas correntinhas, uma laçada e aqui nesse ponto, faço um ponto alto, quatro correntinhas e mais um ponto alto. Faço duas correntinhas, formou aqui o ponto V, duas correntinhas e aqui nesses sete pontos, eu vou pular os dois primeiros e faço os cinco últimos pontos altos. Então, esta é a segunda carreira aqui atrás do pano. Viro na frente e vou fazer a terceira carreira. Subo uma, duas, três correntinhas em cima do primeiro ponto alto, que equivale a um ponto alto. E venho no segundo ponto alto, faço um ponto alto, no terceiro ponto alto, um ponto alto, no quarto ponto alto, um ponto alto. E nessa carreira, eu vou pular apenas um ponto aqui no final. Então, fiquei com quatro pontos altos aqui no início. E vou fazer uma correntinha de espaço aqui nessa carreira. Mas, se precisar de mais, pode fazer mais pra não ficar esticado. Fiz uma e vou fazer duas laçadas da linha, que eu vou trabalhar com pontos altos duplos aqui dentro do ponto V. Então, aqui dentro eu vou fazer nove pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, e nove. Ficando com esse leque. Faço uma correntinha, uma laçada, vou pular um ponto aqui desses seis pontos, um ponto no início e um no final. Faço uma correntinha e vou repetir aqui dentro desse ponto V, os nove pontos altos duplos. Então, eu já repeti os nove pontos altos duplos. Fiz uma correntinha de espaço, faço uma laçada. Aqui nesses cinco pontos, eu vou pular o primeiro no início e faço os quatro últimos pontos altos. Ficando assim. Vou fazer aqui uma correntinha pra arrematar a carreira, que eu vou mudar a cor da linha. Então, fiz uma correntinha, corto a linha. A terceira carreira já está feita e vou fazer a quarta e última carreira, que é com linha branca. Então, eu vou amarrar a linha branca aqui em cima desse primeiro ponto alto. Então, pessoal, já amarrei a linha aqui em cima do ponto. Apenas com um nozinho. Vou prender aqui atrás com o dedo, que depois ela vai ter que ser escondida atrás da linha branca. Vem aqui no mesmo espacinho onde eu amarrei a linha. Puxo aqui uma laçada e não vou fazer nenhuma correntinha. Já vou passar direto aqui pro segundo ponto e faço um ponto baixo. Então, eu diminui um ponto aqui no início. Venho no terceiro ponto, faço mais um ponto baixo. Então, fiquei com dois pontos baixos. Vou subir uma correntinha, aí você vê que vai ficar esticado, pode fazer mais. Eu vou precisar de uma. E vou fazer uma laçada e venho aqui no primeiro ponto alto duplo. No primeiro ponto alto duplo, eu faço um ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço a laçada e aqui na laçadinha do ponto, eu faço mais dois pontos altos. E fico com três. Faço uma laçada, pulo um ponto alto duplo e venho no próximo. Faço um ponto alto, três correntinhas e dois pontos altos aqui em cima na laçadinha do ponto. Uma laçada, pulo um ponto alto e faço um ponto alto. Três correntinhas e mais dois pontos no ponto alto. Fico com três. Uma laçada, pulo um ponto e faço um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas e dois pontos altos no ponto. Uma laçada, pulo o penúltimo e no último eu vou fazer apenas um ponto alto. Então, eu fico com quatro pontos altos com os três pontos. Fiz apenas um ponto no último ponto, pulei aqui o penúltimo, faço uma correntinha, a mesma correntinha que eu fiz aqui. Fiz aqui e vou pular um ponto e venho no segundo, faço um ponto baixo, no terceiro um ponto baixo, pulo o último, pulo o primeiro e o último e fico com dois. Faço uma correntinha, uma laçada e venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto com os pontos altos. Então, vou repetir o que eu fiz no primeiro motivo. Então, pessoal, já estou terminando aqui os pontos altos com os três pontos altos. Vou pular o penúltimo, no último faço apenas um ponto alto. Pessoal, desculpa aí o barulho da rua. Então, agora fiz apenas um ponto alto no último ponto, faço uma correntinha, como fiz aqui no início e aqui. E vou pular o primeiro ponto, faço um ponto baixo no segundo, um ponto baixo no terceiro e vou diminuir um ponto aqui no final, como eu diminuí aqui no início. Então, agora eu faço um ponto baixíssimo no último ponto. Faço uma correntinha e corto a linha. As pontas das linhas é só esconder atrás de cada cor. Ficaram assim os dois motivos. Barradinho com quatro carreiras, nem muito grande e nem muito pequeno. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo.